Bom dia meus amigos, iniciando mais um vídeo de um belo imóvel em Guaba Grande. Lançamento de casas de dois quartos com suítes de primeira locação em Cidade Nova. Olha que beleza. Vila Milhão, em Cidade Nova. Belíssimas casas de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma suíte. Área externa. Aquele nosso tradicional tour primeiro pela área externa. Acesso asfaltado, bem próximo da lagoa. Condução farta. Tá vendo? Belíssimo imóvel. Porta blindex de acesso para a garagem. Frente do imóvel. Aqui um belo gramadinho. Um bom jardim. Uma boa lateral, tá vendo? Casa muito ventilada. Esquadrilha de blindex. Detalhezinho na frente da casa. Isso dá toda a diferença, né? Essa casa é a primeira. Olha a distância da rua. Muito próximo, né? Então vamos ver por dentro. Olha a sala. Muito ampla, né? Aquela porta que nós vimos por trás, né? Da garagem. Cozinha integrada ao ambiente. Decorada. Mais esse acesso, a área externa. Boa bancada em granito. Muita tomada. É bom que aqui a dona de casa participa das ações da casa, né? Porque a cozinha integrada, ela não fica isolada. Porque geralmente a dona de casa fica isolada na cozinha, né? Geralmente. Às vezes não, às vezes sim. Mas enfim, a casa dá essa opção. Banho social também, ó. Todos os granitos no mesmo detalhe da cozinha. Agora o quarto. Muito amplo. Uma boa janela, uma boa ventilação. Já preparação para o ar-condicionado. E a suíte. Muito amplo também. Preparação para o ar-condicionado também. E um charmezinho que se vitrou nessa parte aí. Se for bem arrumadinho, cabe até um mini closetzinho ali. E aqui o banheiro da suíte. Tá vendo? Os granitos tudo no mesmo tom. Muito bom gosto. Meus amigos. Sempre buscando o melhor para você. A gente está tentando trazer sempre os melhores imóveis de Guaba Grande que estão à venda. Ou para a locação. Então, continue acompanhando o nosso canal. Curta, comente, compartilhe com quem você sabe que está procurando uma casa. E principalmente, inscreva-se em nosso canal. Porque nos ajuda a divulgar os imóveis de Guaba Grande. Nos ajuda o mercado imobiliário da nossa cidade. E, claro, ajuda o canal também. Então, inscreva-se no nosso canal e dê aquele joinha para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Meus amigos, um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.